O governo do Paraná anuncia 3 bilhões e 400 milhões de reais para pacote de obras de infraestrutura. Paraná se prepara para a nova fase de imunização contra a Covid-19. Agora a vacina vai ser bivalente. O imunizante, considerado como uma proteção adicional, atualizada no combate à Covid-19, será utilizado inicialmente como uma dose de reforço para grupos prioritários acima de 12 anos. Atenção estudantes, mais de 400 vagas de estágio estão abertas em órgãos públicos em todas as regiões do Estado. 19 viveiros espalhados pelo Paraná distribuem mudas de graça para ajudar na recuperação da mata nativa do Estado. Dois filhotes de onça-pintada que nasceram no refúgio biológico de Itaipu foram soltos no recinto de conservação da espécie e já podem ser vistos pelo público. Isso e muito mais você vê a partir de agora. Fique com a gente e fique bem informado. Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou nesta terça-feira um pacote bilionário para obras de infraestrutura em todo o Estado. As obras vão ser licitadas neste ano e devem começar até 2024. São 3 bilhões e 400 milhões de reais em projetos de infraestrutura que atendem todas as regiões do Paraná. As obras potencializam o desenvolvimento do Estado. Vai atender desde as estradas rurais para atender a nossa agricultura, como projetos logísticos que são importantes para o nosso Estado, viadutos, trincheiras, duplicações, investimentos no litoral e investimentos para Curitiba e região metropolitana também, com grandes obras que vão melhorar muita mobilidade, melhorar muito o fluxo, o transporte público da capital. Além disso, obras do interior também. Nos próximos anos, o porto de Paranaguá receberá 592 milhões de reais em investimentos para a nova moega ferroviária, que vai centralizar a descarga dos trens que chegam a Paranaguá. A obra é importante para o crescimento do porto. Hoje, nossa capacidade é de 500 vagões por dia, passaríamos para mais de 900 vagões por dia. Então, isso reduz o nosso custo, aumenta a nossa produtividade, além de reduzir a nossa interferência com a cidade. Reduziremos de 14 para 5 passagens de níveis, reduzindo muito o posicionamento que é causado devido ao trabalho dos trens. São 13 grandes obras do Departamento de Estradas de Rodagem e da Agência de Assuntos Metropolitanos, além da revitalização de 195 pontes, pavimentação de 75 quilômetros das estradas rurais e implementação do moegão no porto de Paranaguá, obras que beneficiarão municípios de todas as regiões do estado. A expectativa é gerar até 40 mil empregos diretos e indiretos na construção civil, indústria e comércio. As obras que já estão com o projeto concluído, os editais das obras vão para a praça nos próximos meses. E algumas obras que estão com o projeto em conclusão, nós acreditamos que até o final do primeiro semestre a gente já consiga colocar na praça. Colocando o edital da obra, aí sim nós temos o prazo normal de uma licitação e assim, posteriormente, começam as obras. Na região metropolitana de Curitiba, as principais obras anunciadas são Novo Contorno Sul de Curitiba, que será a continuação da atual PR-423, na ligação entre a Rodovia do Xisto, em Araucária, com Curitiba e Fazenda Rio Grande, na BR-116. A obra deve melhorar o tráfego do atual Contorno Sul na região do Ceasa. Também na capital serão construídas duas novas trincheiras na linha verde. Vale dizer que o viaduto, a trincheira da linha verde, que foi anunciada aqui, mais de 120 milhões de reais, as desapropriações, elas já foram feitas e nos próximos dias nós devemos anunciar um cronograma de realização de obras, bem como no contorno que depende das desapropriações. Outro destaque é a nova ligação entre Curitiba e Pinhais, que contempla novas ruas, viadutos e ciclovias, em um trecho de aproximadamente 3 quilômetros. E em Colombo, a duplicação da Rodovia da Uva vai melhorar a capacidade de tráfego. A estruturação foi feita dentro da agência, com a presença de uma equipe técnica qualificada, que, acima de tudo, identifique a potencialidade dessas obras, para que realmente a gente possa ter bons termos de referência, que resultem em bons projetos, e que, consequentemente, existem boas obras, para que a gente tenha realmente o que é um desafio na gestão pública, que é obra com começo, meio e fim. Esse é o grande desafio. O novo pacote faz parte do projeto de transformar o Paraná no hub logístico da América do Sul, com um estado cada vez mais integrado e qualidade de vida para a população. Esse pacote de 3 bilhões e 400 milhões é fruto do planejamento financeiro do nosso governo, com os impostos dos paranaenses. Então, não tem recurso de agência internacional, não tem recurso do governo federal, não tem recurso da Itaipu, é recurso dos cofres do Estado. Isso é uma organização financeira, né? Um trabalho muito feito na Secretaria do Planejamento, a Secretaria da Casa Civil, em especial a Secretaria da Fazenda, com os ajustes que nós fizemos. Nós fizemos uma diminuição da máquina pública nos primeiros quatro anos de forma muito drástica, né? Nós reduzimos muito a questão do custo, do custeio da máquina e, obviamente, com toda essa engenharia nos dá hoje a oportunidade de, além dos 8 bilhões de obras que estão acontecendo, agora anunciar mais 3 bilhões e 400 milhões, que é o maior anúncio, de uma só vez, de obras de infraestrutura da história do Paraná e, possivelmente, é o maior volume de obras do Brasil. O Paraná vai seguir as recomendações da nota técnica do Ministério da Saúde para a nova fase de imunização contra a Covid-19. A vacina agora vai ser bivalente, vai atuar na cepa original do vírus e também das novas variantes. A imunização será por grupos e vai começar dia 27 deste mês. E o Paraná se prepara para a nova fase de imunização contra a Covid-19. O Programa Nacional de Vacinação de 2023, que terá início no dia 27 deste mês, prevê uma série de recomendações que devem intensificar a vacinação ao longo do ano. E, dentre as principais, destacam-se as orientações para a aplicação das vacinas bivalentes. O imunizante, considerado como uma proteção adicional atualizada no combate à Covid-19, será utilizado inicialmente como uma dose de reforço para grupos prioritários acima de 12 anos. E o cronograma prevê cinco etapas. Na primeira fase, serão vacinadas pessoas de 70 anos ou mais, além daquelas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos. E a segunda fase engloba pessoas de 60 a 69 anos. A terceira etapa da vacinação abrange gestantes, puerperes, enquanto a quarta dose será direcionada a trabalhadores de saúde. Já na quinta fase, a nota técnica orienta a vacinação de pessoas com deficiência permanente. E a Secretaria de Saúde explica que pessoas que receberam somente uma dose da vacina monovalente terão que se vacinar com a segunda dose antes de receber a bivalente. E mais informações você encontra no site www.saude.pr.gov.br. De Curitiba, Flávia Torres. Paraná foi o estado que mais empregou mulheres no sul do país em 2022. Foram criados 67.185 postos de trabalhos formais para elas, o que representa 56,86% de todas as 118.149 colocações com carteira assinada registradas no estado durante o ano passado. De acordo com as informações do Ministério do Trabalho, em termos absolutos, o estado gerou 17% mais vagas que o Rio Grande do Sul e 30% a mais que Santa Catarina. No comparativo geral, o Paraná foi o quarto melhor empregador de mulheres em números absolutos, atrás apenas de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, estados mais populosos. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere essa e outras informações de destaque no Paraná. E o governo do estado tem mais de 400 vagas de estágio abertas em todo o Paraná. A repórter Beatriz Pozobon explica como se inscrever. As oportunidades são para estudantes do Ensino Médio, Médio Técnico e Ensino Superior e tem vagas abertas em todo o estado do Paraná. Quem dá mais informações para a gente sobre o assunto é a Lola Mugiati, chefe da divisão de estágio. Lola, então, onde estão essas vagas? Quem pode se inscrever? Essas vagas estão disponíveis no site da central de estágio, onde existem, na data de hoje, 411 vagas, em todos os níveis, Médio Técnico e Superior. Essas ofertas são lançadas por cada um dos órgãos que fazem uso do sistema da nossa central, que são o poder executivo do governo do estado do Paraná. E, Lola, começando o ano leitivo agora, das escolas, das universidades, qual que é a importância do estudante procurar um estágio? Não é só a fase de aprendizado pedagógico. É o desenvolvimento do que eles estão aprendendo nas matérias que eles escolheram, principalmente nos cursos, quando eles vão para técnico e para superior. Mesmo os estudantes de nível médio, regular, também, pela situação de hoje em dia, que é tudo muito mais moderno, todos querem aprender tudo e ajudam muito e são bem importantes em todos os órgãos. O estado do Paraná, hoje, nesse mês de janeiro, nós temos 3.200 estagiários. E, Lola, fala para a gente, esses estagiários vão ter direito a quê? Como é a carga horária? Como que vai funcionar esses estágios? O estágio, ele é baseado na lei federal e num decreto estadual. A lei federal de 2008 e sempre foi, para quem faz o nível médio regular, eles podem fazer 4 horas por dia, para quem é técnico, pode fazer 5 e para quem é nível superior ou pós-graduação, 6 horas diárias. É pago por hora, 5,60 para o nível médio e para o técnico, 7,60 para o nível superior e 13,50 para a pós-graduação, dando uma média de 21 dias por mês, dias corridos. E essas vagas estão distribuídas em todo o Paraná? Elas são distribuídas por secretarias de estado, que são 70 secretarias e órgãos da administração direta e indireta. E cada órgão, ele tem o número de estagiários, dependendo do número de servidores, que é o que a legislação exige. E só para a gente encerrar, uma oportunidade muito boa agora, no começo do ano. Importante, porque a partir da semana que vem começam as aulas em muitas instituições públicas e principalmente as privadas. E com essa divulgação, daí todos vão poder acessar o sistema e já participar da oferta. É uma seleção simples e fácil. Ok, Lola, muito obrigada pela entrevista. E os estudantes de nível médio, médio técnico e superior que estão buscando uma vaga de estágio, é só acessar o site centraldeestagio.pr.gov.br. De Curitiba, Beatriz Pozobon. Depois do intervalo, a gente traz dicas para quem está querendo prestar concurso público neste ano. E moradores de Coronel Vivida aproveitam para esterilizar os animais na passagem do Castrapete pelo sudoeste do estado. A gente volta já. 2023 está só começando e vários concursos públicos estão prometidos para este ano. Nessa época, muita gente também tenta mudar de vida, trocar de carreira e os concursos aparecem como boas oportunidades. Aqui no estúdio, a gente recebe o professor Carlos Tames, que é coaching de concursos, para passar algumas dicas para a gente. Boa noite. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Muito obrigado. Satisfação. Explica para a gente, então, como delimitar, porque os concursos são um universo gigante, imenso. É verdade. Um país da dimensão do Brasil tem concursos todo ano em grande quantidade. Mas nós dividimos eles em algumas grandes áreas, como concursos bancários, concursos de tribunais, concursos policiais, concursos fiscais, concursos administrativos de prefeituras e até concursos militares. É fundamental você estabelecer uma área na qual você quer atuar, considerando a remuneração, cada cargo tem um tipo de remuneração. A atividade, ser policial, trabalhar dentro de um tribunal, trabalhar em um banco, até a complexidade, o volume de matérias que é cobrada em cada concurso. Depois que você se especializa, aí sim você pode pegar e focar naquele concurso. E aí, focou no concurso, qual o próximo passo? Você precisa aprender como aquilo é cobrado. As pessoas não estudam português, informática ou direito administrativo. Elas estudam para acertar questões no estilo daquela banca, para aquele tipo de cargo. É diferente quando você está num colégio, numa faculdade, num mestrado, em que você busca o conhecimento. Aqui você busca acertar questões. O conhecimento é um ferramental para você poder chegar até lá. Então, existem bancas que trabalham com certo e errado, em que uma errada anula uma certa. Você precisa aprender a deixar em branco. Tem bancas que elas trabalham com enunciados enormes. Você precisa treinar como ler questões grandes. Tem bancas que trabalham assim, enunciados pequenos e pura decoreba de troca de palavras. Então, a análise da forma como esse concurso, análise de editais anteriores, análise de provas anteriores, para poder começar a estabelecer um planejamento. O primeiro passo é o planejamento. Então, a pessoa não pode ficar apenas focada no conteúdo. Exatamente. Um erro muito comum é, apareceu o concurso tal, eu vou comprar uma pochila e vou começar a ler. Não, não, não. Eu costumo dizer que existem três pilares fundamentais para a pessoa poder ter sucesso na disputa acirrada, que é o mundo dos concursos. O pilar do planejamento, do mapa. O pilar do caminho, do veículo, que aí entra o material. E o pilar da reorientação, do GPS, da análise. Porque você não pode chegar no dia do concurso e falar assim, ah, eu até fui bem, mas português me derrubou. Eu até fui bem, mas eu não administrei o tempo de prova. Não pode. Então, por isso a necessidade de um GPS. Então, se vai ter um concurso, a prova vai ser daqui a três, quatro meses, estabelecer um planejamento. Até quando eu vou concluir o conteúdo? Até quando eu vou fazer revisão? Sem revisão, não tem como você ser aprovado num concurso. Isso não é olhar uma vez e ir para a prova. Então, um planejamento. Qual é a data que eu tenho? Quantas horas por dia? Quais as matérias? O que cai mais? O que cai menos? Qual é o meu ponto forte? Qual é o meu ponto fraco? Tudo isso aí você está determinando um planejamento de como eu vou estudar para estabelecer micrometas para eu cumprir. Depois que você começa a botar esse planejamento em pauta, aí você começa a buscar o veículo. Deixa eu ver o material que eu tenho que estudar. Eu vou estudar material de videoaula, hoje em dia é muito online e AD, mas acontece que a videoaula toma muito tempo, mas facilita para quem está no deslocamento, para quem está arrumando a casa, passando roupa, para quem às vezes está num ponto no trabalho que dá para ficar ouvindo disfarçadamente. Então, tudo isso vai considerar qual o material adequado para você. Ah, eu vou ler um livro, mas essa matéria eu não consigo nem entender o que está escrito. Eu preciso voltar para um vídeo explicativo desenhadinho. Então, até o uso do material, ele vai depender da análise de em que nível você está. Em que nível você está em cada disciplina. Em português, eu estou lá em cima, vou só fazer questões. Em matemática, eu preciso daquele vídeo beabá. Ah, mas em informática, eu não preciso nem do vídeo nem da questão. Eu vou ler. Então, toda essa análise do veículo que você vai utilizar faz parte dessa caminhada. E por fim, como eu disse, um GPS para você poder analisar a cada semana, micrometa semanal. A cada semana, eu tenho que perceber como é que eu estou andando. Deu certo estudar português assim? Como é que foi a análise? Eu fiz as questões e acertei quantos por cento? Na prova, vamos ver no concurso passado qual foi a nota de quem passou. Eu estou chegando nisso daí? Não, não estou chegando. Vamos reforçar mais outras fontes, mais horas de estudo. Nessa matéria, eu já estou caminhando, eu já estou chegando lá. Então, ok, vamos diminuir os recursos que eu vou alocar aqui. Então, hoje em dia, a profissionalização na disputa que um concurso... Você tem um concurso, óbvio, de 60 mil inscritos, estadualmente, mas tem concursos nacionalmente que chegam a ter um milhão e meio de inscritos. Então, você realmente precisa de um planejamento eficiente para você superar a concorrência. Senão, você fica no bolo. Você até vai bem. O pessoal fala assim, eu até fui bem, mas não passei. Aí não adianta. Não adianta. Tá certo, então, professor. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Em janeiro, o programa Castrapete passou por 29 cidades paranaenses. E agora, em fevereiro, outras 30 vão receber o projeto. Em Coronel Vivida, lá no sudoeste do estado, a população aproveitou para esterilizar os animais. Só em Coronel Vivida foram castrados 128 cães e gatos. Além da cirurgia, os profissionais orientam os tutores sobre como proceder no pós-operatório com distribuição de medicamentos básicos. Porque nós temos um grande número de animais abandonados nas ruas. E a maioria desses animais que foram castrados hoje são animais de tutores, tutores temporários que ficaram responsáveis por esses animais de rua. E que hoje já a gente pode se contar feliz que tem um tutor. Então, estão castrados, estipados e já com a medicação para os 7 a 10 dias. É uma unidade móvel educacional, né? A gente passa a educação e informação para os tutores, que é a função do médico veterinário fazer isso. Saúde pública, né? Implantado em 2019, o programa é direcionado para famílias de baixa renda e tutores de animais que não podem pagar os custos de uma cirurgia. Mas também para ONGs, protetoras de animais e protetores independentes. A castração evita crias indesejadas e o consequente abandono e maus-tratos dos cães e gatos nas ruas. O mais importante é a superpopulação do abandono dos animais na rua, prevenção de doenças também, tem questões de doenças infectocontagiosas, que esses animais que perambulam nas ruas, eles transmitem um para os outros. E também zoonose, que são doenças que passam de animais para seres humanos. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã. A quarta-feira deve ser de tempo estável na maior parte do dia. Vamos dar uma olhadinha então no nosso mapa. O sol aparece em todas as regiões paranaenses amanhã. Entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral, o céu deve ficar com mais nebulosidade e pode ter algumas chuvas fracas e ocasionais. Por causa do tempo abafado entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, chuvas rápidas e localizadas também são esperadas, principalmente durante a tarde. Nas outras áreas o sol deve predominar e aí não tem previsão de chuva. Vamos dar uma olhadinha como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Em Apucarana, mínima 18, a máxima chega a 28 graus. Em União da Vitória, mínima 17, máxima 27 graus. E em Dois Vizinhos, mínima de 18, a máxima chega a 30 graus amanhã. Em Alto Paraná, mínima 20, máxima 31 graus. Cambará, tem mínima também de 20, máxima 29 graus. E aqui em Curitiba, mínima de 17, a máxima deve chegar a 24 graus amanhã. No próximo bloco, a gente fala do programa Paraná Mais Verde, que distribui mudas de plantas nativas em todo o estado, é depois do intervalo. O Paraná tem cerca de 30% do território coberto por florestas nativas. E a ideia é aumentar ainda mais essa área. Para isso, o estado tem viveiros espalhados com mudas prontas para serem distribuídas. Essa iniciativa faz parte do programa Paraná Mais Verde, que tem despertado a consciência ambiental e recuperado a floresta nativa do estado. No viveiro de produção de mudas do Instituto Água e Terra, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, diversas árvores são plantadas para ajudar a manter as florestas nativas do estado. Os serviços ecossistêmicos do plantio e recuperação de áreas, ele vem de diversas formas, tanto o atrativo de fauna, quanto a cobertura do solo. Muitas das vezes, nossas mudas vão para a recuperação de área de preservação permanente, onde acontece a proteção da mata ciliar, para ter um recurso hídrico de melhor qualidade para a população. O viveiro é apenas um dos 19 em todo o Paraná, onde mudas de diversas árvores são semeadas com todo o cuidado. O projeto começa na coleta e seleção de sementes para a germinação das mudas que serão cultivadas. Vai ao campo, coleta e tudo é controlado, inclusive tudo no GPS, para a gente saber de onde veio e para onde vai. O projeto é ligado à Gerência de Restauração Ambiental do Instituto Água e Terra, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável. No Paraná, mais de 100 espécies nativas são cultivadas, sendo 25 ameaçadas de extinção. A muda no viveiro, com seis meses, a oito meses está pronta de ir a campo. Normalmente, a gente recomenda, tecnicamente, entregar a muda de pinheiro a alcalha quanto menor possível, devido ao fator do arraizamento radicular muito superior à parte aérea. No ano passado, foram distribuídas 127 mil mudas de pinheiro para produtores rurais no Paraná. O objetivo é garantir a preservação de uma espécie ameaçada de extinção. E nem só produtores rurais são os interessados no projeto que distribui as mudas. O Rudimar é empresário e proprietário de uma fábrica de móveis na região metropolitana de Curitiba. Há mais de 20 anos, ele planta mudas de diversas árvores nativas, como o pinheiro, dentro de suas propriedades para ajudar no reflorestamento. Isso é um negócio que vai contagiando. Sabe que, inclusive, nesse final de ano, em dezembro, a gente conversando com outros amigos que têm escritórios aqui em São José, o brinde que foi dado foi uma mudinha de pinheiro. Então, foi legal. Inclusive, veio uma muda para os funcionários nossos. A gente, no último dia, deu uma mudinha para cada um que tinha um lugar para adotar esse pinheiro aqui. E foi uma iniciativa bem legal que a gente procura, não só nós, mas também passar para outros esse amor pelo pinheiro. Os dois filhotes de onça-pintada que nasceram em novembro no Refúgio Biológico Bela Vista da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, foram soltos na última sexta-feira, pela primeira vez, no recinto dedicado à conservação da espécie. O espaço, com 2 mil metros quadrados, faz parte do roteiro de visitação do Complexo Turístico Itaipu. As oncinhas de coloração preta são fêmeas e vão ficar com a mãe pelos próximos 30 dias. Depois, o espaço vai ser ocupado também pelo pai. As duas onças estão bem de saúde e com mais de 6 quilos. Os filhotes devem ficar com a mãe no recinto por um ano e meio para serem, então, encaminhados para outros espaços de conservação. E hoje o Paraná em Pauta fica por aqui. Lá no site da TV também dá para acompanhar a nossa programação ao vivo. E siga as nossas redes sociais. Lá tem os bastidores, você pode dar sugestões e muito mais. A gente se vê amanhã, às 6h30 da tarde. Uma boa noite. Fiquem bem. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri